Olá, o meu nome é Mónica e hoje vou-vos mostrar o que é que eu levo na minha mochila. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ou sejam bem-vindos ao canal se nunca viram um vídeo meu. O meu nome é Mónica e no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos o que é que eu levo na minha mochila para a escola e também vou-vos mostrar o que é que eu tenho no meus toros e essenciais agora com isto do Covid e assim. Por isso, se gostas de vídeos de Back to School, dá-lhe o teu like para continuar com esta série e com isto dito, vamos então ver o que é que eu vou levar na minha mochila para o 11º ano. Bem, como podem ver, esta minha mochila é da Pull&Bear, eu comprei o ano passado e pronto, ela é beige, é super básica. Eu tenho de admitir que eu sou aquela pessoa que está sempre a mudar de mala e de mochila. Há dias em que eu levo um saco de pano, há outros em que eu levo a mochila, há outros em que eu levo uma mochila que dá para meter o computador. Depende do dia, honestamente, mas esta aqui vai ser a mochila que eu mais vou utilizar, por isso eu vou-vos mostrar o que é que está dentro dela e vamos começar aqui pela parte maior. Bem, a primeira coisa que eu vos vou mostrar é uma dossiê, a minha pastinha, como vocês queiram chamar isto. E aproveitem e digam-me já nos comentários, se vocês preferem dossiês ou cadernos, eu sem dúvida que prefiro dossiês. É para os cadernos, acho que é muito apesado, é muita coisa, provavelmente ia esquecer-me. Pronto, o dossiê está sempre comigo, aqui à frente tem um calendário, tem aqui já folhas de testes que me sobraram do período passado, porque não é? Vamos todos para casa, ter aulas online, o que provavelmente vai voltar a acontecer, infelizmente, não é? Digam-me nos comentários as vossas exposições sobre o regresso às aulas com Covid. As micas e os divisores são do ano passado porque estavam em perfeito estado, então não senti necessidade em comprar isto para quem viu o meu rol de material escolar. Eu não mostrei lá estas coisas porque são do ano passado e pronto, eu não senti necessidade em estar a comprar novas. Depois, aqui dentro também temos esta pastinha e tenho aqui uma coisa muito interessante e outra que é zero interessante. E eu vou começar pelo menos interessante porque é a vida. Tenho aqui a caderneta do secundário, é verdade, para a malta que está no básico. A nossa caderneta é um tablet, bastante interessante, e eu fui para o secundário. Eu lembro-me de comprar esta capa o ano passado, do género. Pode ser que eu tenha caderneta ou não, toda a gente me disse que eu não ia ter caderneta e eu tive caderneta. Nunca a usei. Espero que não me deem uma nova este ano porque é só gastar papel porque eu nunca usei isto. E a coisinha interessante que estava dentro desta pasta é o Infinity Book. E eu não sei se vocês já ouviram falar neste caderno, mas a ideia em si é genial. Eu falo imenso do meu canal sobre sustentabilidade e sermos mais amigos do ambiente. Às vezes com a escola é um bocadinho difícil ser amigo do ambiente porque parece sempre que não gostamos de tanto papel. Mesmo tipo escrever qualquer coisa num post-it e depois aí temos logo fora. E basicamente isto aqui é um caderno que é estilo um quadro branco, tipo aqueles que nós temos na escola. Então eu venho com esta canetinha aqui, com uma borracha. Vocês escrevem aqui qualquer coisa e depois podem apagar. Ou seja, é um caderno que literalmente vos pode durar para a vida. Tipo a qualidade é mesmo fixe. E duvida que vai andar sempre comigo na escola, assim que posso anotar aqui trabalhos de casa, posso anotar aqui tudo list. E pronto, chego a casa, faço as coisas, apago e tenho a página novamente em branco, o que é mesmo fixe. Depois temos um livro. Eu sei que há muita gente que não gosta de ler livros no metro, mas eu adoro ler livros no metro. Eu sei que há barulho e que há pessoas que estão com música e assim, mas eu meto os meus fones, meto um jazz a dar. E sinto que estou literalmente num filme, sinto uma atriz principal, o que é só incrível. Às vezes é um bocadinho estressante. Malta que também lê nos transportes. Vocês estão a ler e estão do género, ok, eu não posso esquecer de sair ali. É um bocadinho estressante. E quando estou no metro, acabo por ler o livro muito mais rápido, porque faço aqueles limites do género. Ok, antes de chegar ao marquês de Pombal, tenho de acabar de ler este capítulo. Mas pronto, malta, ler faz bem, por isso, invistam num bom livro. Ok, vamos então passar para o meu estojo, que provavelmente é algo que vocês queriam ver. Eu sei que há muita gente calpececada por saber o que é que as pessoas levam nos estojos, pelo menos na escola e tudo. Sinto que há sempre aquela coisa de, posso ver o que é que tens nos teus estojos? E estão tudo ali a ver os nossos marcadores e assim. Mas enfim, eu vou-vos mostrar o que é que eu levo no meu. O meu estojo não é a coisa mais interessante sempre, porque eu não gosto de andar carregada de coisas. Eu sou assim, uma pessoa que tem de ser assim muito prática e mesmo assim eu acho que vou chegar a metade do ano e vou tirar daqui muita coisa. Que pronto, eu depois, eu ao início do ano, levo assim coisas a mais para perceber o que é que eu quero mesmo usar, o que é que eu uso, o que é que eu não uso. E depois quando eu percebo, ah ok, não uso muito esta caneta, eu tiro logo e fico em casa. Porque odeio ter um estojo cheio, sinto que não dá para mexer aqui. Eu este ano tenho as coisas assim no mesmo tom de cor, o que é um bocadinho interessante. Depois vou-vos mostrar o que é que eu tenho para aqui. Tenho uma fia, assim lilás. Tenho estes dois marcadores da Bic, tenho um rosa e um azul. Tenho três canetas que são da Note e pronto, são azuis. Digam-me nos comentários se vocês preferem canetas azuis ou canetas pretas. Tenho estes dois lápis de carvão da Note, que pronto, são assim nestes tons de roxo, lavanda. Eu não sei bem se isto é roxo ou lavanda, para mim é a mesma coisa. Depois tenho mais um lápis, eu levo sempre coisinhas a mais para se as minhas amigas precisarem ou se alguém da turma precisar. Eu não tenho problema nenhum em prestar as minhas coisas, eu sei que há muita gente que tem medo que as pessoas não devolvam, mas eu sou aquela pessoa que não me tem vergonha na cara, literalmente. Se eu vir que a pessoa não me devolveu, eu chego lá, então, estás-me a dever isso. E pronto, vocês também deviam ser assim. Vocês não deviam deixar que as pessoas se abusem da vossa boa vontade. Depois tenho esta caneta, que mais uma vez é daquele roxo pastel, lavanda, whatever. E pronto, tem quatro cores, o que dá bastante jeito. E ela é da Vick. Depois tenho uma régua, dá sempre jeito de ter uma régua. E pronto, esta aqui é de metal, ou seja, não dá para se partir. Quer dizer, dá-lá, mas é difícil. E pronto, dá sempre jeito de ter uma no estojo. Tenho uma borracha, que mais uma vez é no roxo pastel. Literalmente este ano eu abusei de roxo pastel. E por fim, temos o meu corretor, que pronto, é assim pequenino e é azul. E pronto, estas são as coisas que levo no meu estojo. Digam-me nos comentários se vocês costumam levar mais coisas ou menos coisas do que eu. Depois tenho aqui uma powerbank. Para mim ter uma powerbank já se tornou essencial. Eu sei que há muita gente que anda com o carregador e depois carrega na sala de aula, mas... Epá, agora com o Covid e tudo, acho que não é tão baixo. Acho que é melhor terem mesmo o vosso carregador portátil. E pronto, eu tenho aqui o meu. Tenho a ver se meto aqui um cabo na mala, porque ainda não meti aqui o cabo. Depois, obviamente, tenho a minha carteirazinha. Aqui é que eu tenho o meu passo, os meus cartões, o meu dinheirinho. E pronto, esta carteira é da Bimbi Lola, super básica. Pronto, há sempre jeito de terem uma carteira. E a minha mochila tem este compartimento sim, aqui, que é literalmente... Eu uso isto como a minha, não é sério. Tipo, se eu tenho aqui isto na mochila, não acho que faça sentido eu estar aqui com sacos na meio da mochila, com coisas, sendo que posso meter as coisinhas aqui. Pronto, isto aqui são coisas mais rapariga. Por isso, meninos, que estejam a ver este vídeo, se quiserem, podem passar 30 segundos à frente. Ok, temos aqui pelos higiênicos, malta, essencial. Meninas, meninas, isto é essencial para vocês, para a vossa amiga que se esqueceu de trazer. Porque, pá, convencem por terem um ou dois, porque pode acontecer algo imprevisto. Então, fica a dica. Depois, tem também lenzes de papel. E eu, por acaso, estive a pensar nisto, já estou a pensar nisto há algum tempo. Que é, imaginem que eu preciso de me maçoar na aula, só que agora estamos com o Covid. Tipo, será que eles me deixam baixar a máscara para me maçoar? Ou será que me mandam logo para casa e acham que eu estou com Covid porque tive de maçoar? Não sei, mas eu gostava de ter uma resposta relativamente a isto. Depois, também tenho perfume e eu sei que, pronto, há pessoas que são um bocadinho What the fuck, tu andas com perfume? Mas sim, eu ando com perfume, eu gosto de sempre estar a cheirar bem. E, para mim, andar com perfume é essencial. Depois, também tenho um scrunchie. Dá sempre o jeito de ter um ou dois elásticos na mala, porque temos aulas de educação física e precisamos apanhar o cabelo. E vocês não querem ter faltas de material e também não querem andar a pedir elásticos às nossas amigas. Por isso, toca arranjarem uns elásticos e a meterem na vossa mala. Por fim, eu ando sempre com comprimidos. Trifern é, tipo, o essencial das meninas, tipo, para aquela altura do mês ou mesmo quando estamos com dores de cabeça. Mesmo para os meninos, eu, tipo, já tive colegas meus a pedirem-me Trifern porque estavam com dores de cabeça. E, pronto, é sempre aquele essencial. Por isso, ya. Ok, agora vamos passar para a parte da frente da mochila. Bem, isto aqui à frente está a grande confusão. Tenho aqui o meu kit anti-Covid. Tenho aqui muita coisa. Por isso, vou-vos mostrar isto, assim, de uma maneira um bocadinho aleatória. Primeiro, tenho aqui esta agenda de post-its. Eu gosto imenso de usar post-its. Passando, então, ao meu kit anti-Covid, temos aqui toalhitas anti-vírus. Isto, basicamente, são toalhitas com álcool. Depois tenho gel desinfetante. Gel desinfetante é, literalmente, essencial. Este aqui é em spray. Isto aqui é, na verdade, um DIY porque nós comprámos, tipo, um jarro com gel desinfetante e depois comprámos estes mini borrifadores e enchemos. Então, cada um aqui em casa tem um destes. Para finalizar o meu kit anti-Covid, temos uma máscara suplente. Portanto, eu vou andar sempre com uma máscara na mala porque eu tenho mesmo medo de me esquecer e depois chegar ao médico e ter de voltar para casa. Eu sou uma pessoa um bocadinho que está a entrar em pânico com isto do Covid. Então, eu sinto que é melhor andar preparada, tipo, é melhor prevenir. Por isso, malta, andem sempre com uma máscara na vossa mala. Tipo, levem a vossa e tenham sempre uma na mala. Porque, imagina, e chegam ao autocarro, ao médico, à escola e esquecem-se da máscara, tipo, não têm a máscara com vocês e têm de voltar para trás e chegam atrasados. E é uma grande confusão. Por isso, andem sempre com uma máscara suplente na vossa mexida. E, por fim, sinto que as pessoas me vão julgar por isto, mas eu sou uma pessoa que se está sempre a esquecer dos toros. Então, basicamente, meti, tipo, aqui material escolar extra para se eu me esquecer dos toros porque eu não gosto de pedir as coisas às pessoas. Basicamente, eu tenho uma borracha, duas canetas azuis, uma caneta verde, uma cor de rosa e um lápis de carvão. Então, pode-me dar jeito se eu me esquecer dos toros. É muito provável de acontecer. Já me aconteceu anteriormente. E não é fixe ter de estar a pedir material a outras pessoas para o dia inteiro. Então, convém sempre terem material extra. Bem, malta, estas foram as coisas que eu vou levar na minha mochila agora para o regresso das aulas. Para além dos livros, porque eu não vos mostrei os livros, mas a verdade é que eu também vou ter de levar livros. Porque é um bocadinho assustador. A minha mochila vai ficar bastante pesada. E eu adorava que me dissessem nos comentários. Para que ano é que vão? E quais é que são os vossos essenciais? Aquelas coisas que vocês não conseguem sair de casa sem aquilo na vossa mochila. Se não, é literalmente o fim do mundo. Por isso, digam-me nos comentários. Espero mesmo que tenham gostado e que este vídeo vos tenha ajudado. Caso vocês ainda não tenham feito a vossa mala. Ou tenham dúvidas do que é que têm de levar agora com isto do Covid e assim. E se tiverem alguma sugestão de algo que eu tenho mesmo de levar, digam-me nos comentários. E pronto, malta, este foi o vídeo. Espero mesmo que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever aqui o canal. E não se esqueçam também de comentar. Eu adoro ler os vossos comentários e fico sempre mega feliz a responder aos mesmos. E pronto, vejo-vos no próximo vídeo. E pronto, vejo-vos no próximo vídeo.